Hoje está chovendo, o tempo em São Paulo continua ruim, o Major Ostra não olha para os lados. Vai em frente, atravessa o pátio do Doicode na rua Tutóia, ereto, disciplinado e determinado. Sobe as escadas que o levam até as salas superiores do prédio, onde vai torturar os prisioneiros políticos que estão sendo siliciados. E o exército brasileiro não quer que existam falhas na execução do serviço. Como é que eu sobrevivi? Escrevendo. Poesias. Eu tenho mais ou menos 1.500 poesias como essa. Eu sofri todo tipo de tortura. Todos que você vê em livros descritos, primeiro essa palmatória. Mas a minha primeira tortura foi choque elétrico. Eu comecei, eles começaram me torturando com choque elétrico, amarrando fios na orelha, dedo das mãos. Depois foi evoluindo para choque no pênis, choque no ânus, no pênis e no dedo do pé. Pau de Arara, que é aquele famoso, a famosa, são dois cavaletes com ferro atravessado, você é pendurado. Ali você apanha, ali você leva choque elétrico. Eles me colocaram na cadeira do dragão, que era uma cadeira com assento metálico. E ali eles davam choque na cadeira e você levava choque no corpo inteiro. Então, foi uma sucessão. Para mim, te fixar em uma única tortura é muito difícil, porque eu sofri todas as torturas. Minha mãe um ano, meu pai um ano e meio. A gente fazia visitas periódicas de 15 em 15 dias, continuamos morando no Rio de Janeiro, e eles presos aqui no presídio Tiradentes. A experiência nas visitas, a gente entrava dentro do presídio, existia todo um clima muito agressivo, quando a gente chegava, apresentávamos nossos documentos. A partir dali, a gente era tratado tanto como se fosse preso também. E nós apresentávamos os documentos e éramos revistados. Então, eu via toda arrumadinha, tirava toda a roupa e vestia a roupa toda. As guardas nos apalpavam e tal. Nós entrávamos no pátio. Eu lembro da primeira vez que eu via minha mãe, ela estava esqualita, magra, sem cor. A mesma coisa meu pai, como se a tortura tivesse os destruído um pouco. Com o passar do tempo, eles vão melhorando, vão entendendo mais a cadeia e a gente também. A gente passava lá algumas horas e aí tinha uma confraternização entre os filhos, os outros filhos também chegavam, víamos outros presos também, era um pátio aberto com essa visitação toda. No final, nós nos despedíamos, tocava uma sirene e nós nos despedíamos. Andávamos em direção a um pátio, onde eles fechavam todas as grades e aí começava o terror. Porque lá em cima, no presídio todo, os guardas, os soldados apontavam as armas para a gente. Para todo mundo que estava lá, inclusive as crianças. E ali a gente tinha medo de não, deles começarem a disparar, acontecer alguma coisa. E ali eles ficavam, então, apontando em posição de ataque mesmo e se fechavam vários portões, até que o último portão era um espaço pequeno, onde tinha um brasão do Exército Brasileiro enorme, assim, do tamanho de uma parede. E ali eles iam confinando todo mundo que estava dentro das visitas e aquele barulho de portão fechando. Fechavam o último portão e aí parecia que eles faziam de maldade. Eles demoravam. Eles deixavam todo mundo encurralado ali e eles demoravam para abrir o portão da saída da rua. É como se eles tivessem deixado ali um recado de não repitam o que esses presos fizeram. Eu logo depois que eu saí da cadeia, eu me tornei um alcoólatra. Eu não consumi droga, mas eu acho que a droga foi o álcool. E eu trouxe esse álcool até uns 5, 6 anos atrás, não faz muito tempo. Dá quase 40 anos. Muito, muito. Nunca dormi, porque eu não conseguia dormir. Meus filhos não entendiam por que eu não dormia. Eu tenho filhos, uma filha hoje com 40 anos. Eles cresceram, vindo eu chorando, derramando bebida nos papéis e tal. Aí chegou um momento, com a Comissão da Verdade, além da anistia e tal, eu sofri uma grande decepção com a anistia, eu comecei a acreditar na Comissão da Verdade. E aí eles publicaram um anúncio dizendo que quem tinha sido torturado ou que conhecia fatos, mortes, poderia procurar na Comissão da Anistia um grupo chamado Clínica do Testemunho. E eu mandei um e-mail dizendo que eu estava disposto a conhecer, saber e falar. Mas falar sim, quer dizer, eu nunca falei porque eu não conseguia falar. Eu tinha um bloqueio mental absoluto, primeiro, intencional. Segundo, porque eu não conseguia falar mesmo. Eu começava a chorar, mesmo bêbado, com 3, 4 amigos, eu começava a falar e começava a chorar, chorar, chorar. Aquele fiasco, né, de um cara que não fala e que só chora. Aí eu fui para a clínica e aí esse é o fato positivo da clínica. Comecei a resgatar a minha memória. E onde estava a minha memória? Estava escrita em 1.500 páginas manuscritas. Para chegar na Clínica do Testemunho eu tive um caminho que eu percorri que foi ter feito o livro Infância Roubada, esse livro aqui. O Infância Roubada foi um livro que é uma reprodução de 44 testemunhos de filhos daquela época. É interessante porque eu vi todos esses testemunhos e depois a Assembleia Legislativa pediu que a gente transformasse esse livro. Tatiana Merlino tratou os textos, né, transformou esses depoimentos, esses testemunhos em texto. E eu fiz toda a parte iconográfica, a pesquisa de imagens familiares. Por quê? Porque uma das coisas que a gente viveu dentro da ditadura foi o que se acreditava na sociedade que essas pessoas que estavam presas eram pessoas irresponsáveis com suas famílias, né? Porque um cara que entra na política e vai viver essa história profundamente não está pensando nos filhos. Era isso que se acreditavam, que eram pessoas irresponsáveis, que eram pessoas de família desestruturada. E o livro, quando a gente vai abordar a questão das famílias, a gente tenta passar exatamente o que era. E o que era aquelas famílias muito amadas, as pessoas muito queridas, né? Quando eu faço esse livro, então eu passo dois anos nesse processo. E é um processo muito doído, né? Eu cheguei a ter um processo de pânico, desenvolver um processo de pânico. Quando eu chego, então, na clínica do testemunho, eu tinha que finalizar o livro. E eu não conseguia. E então, ao sentar nas reuniões, né? Junto com anistiados, não anistiados, filhos, eu comecei a perceber que aquilo que me inquietava era muito próximo daquelas pessoas também, entendeu? É como se você encontrasse, vai, a sua turma, né? Não no sentido ideológico, mas no sentido das emoções, das dores, das vivências. Então, isso foi muito importante. Eu fui tentando começar a falar e não conseguia. Eu só consegui falar depois porque é um grupo. E o grupo foi muito importante. Porque eu acabei descobrindo que eu não era a única pessoa afetada no Brasil por pelas torturas, pelos efeitos da tortura. E tinham algumas pessoas no grupo que sofreram muito mais do que eu. Principalmente aqueles que perderam pessoas que foram mortas, que desapareceram, né? E aí, ouvindo cada um deles, eu comecei a ver que a minha raiva, o meu recalque também, eu podia colocar para fora, podia me expressar. E comecei a me expressar a ponto de hoje estar dando uma entrevista. Eu tenho dois filhos, né? Uma menina de 30 anos e um garoto de 12. Esse garoto, quando nasceu, para complementar a minha renda, eu passei dois anos em casa com ele, eu resolvo fazer bonecos de feltro. E lá, pelas tantas, eram bonecos para maternidade, comecei a ver que aquilo lá não representava muito a família que eu tinha como referência. E aí, eu comecei a fazer bonecos torturados. Não que eu torturasse os bonecos, mas eles representavam a dor que eu imaginava, que eu tinha no imaginário, que seria uma sessão de tortura. E isso foi uma libertação. Como eles percebiam, meus filhos já, a partir de 8 anos, 9, 10, 11, eles percebiam que tinha alguma coisa errada comigo. Por que eu não dormia? O que era aquilo que eu escrevia e deixava em cima da mesa ou guardava? Aí, eu comecei a falar, não, eu fui preso, eu fui torturado, foi isso, foi isso aqui. Mas isso, nas crianças, eu entendi que muito mais chocava e provocava até uma certa incredulidade. dubilidade. Por quê? Porque um cara legal como eu, pai de família, como torturado? Preso por quê? Quem torturou? Ah, aquele fardado, aquele general. Mas é uma coisa um pouco incrível demais para eles. Hoje, não. Porque daí, a primeira coisa que eu fiz foi levá-los, as minhas duas filhas e o meu filho, para a clínica, ir lá participar também, para ouvir dos outros, para conseguir me ouvir. Porque é o mesmo caso. Vários levaram o pai, a mãe lá, ou filhos, né? Para poder contar. Porque isso é um bloqueio mental absoluto, que não tem jeito de você. No meu caso, eu não conseguia. Agora, eu fiz isso, primeiro, para os meus filhos. Segundo, porque eu estou com quatro netos. E eu quero que eles saibam o que aconteceu comigo. Eu não sou um louco, eu não sou um maluco. Porque chega um momento que você parece que você é louco, é maluco. Você está inventando coisas, então você vai, acima de tudo, em busca da verdade, em busca da justiça. Essa é a busca. Acho que, quando a gente faz essas pontes, e a clínica permite isso, a partir do momento que você encontra pessoas que tiveram vivências parecidas com a sua, pessoa, você tem a possibilidade de viver um processo que eu vivi. Que é passar de vítima da ditadura para uma atuante do meu tempo. Onde eu quero, com o bordado, trabalhar o que se passou, e fazer pontes com o que está acontecendo hoje em dia. Eu diria que eu não saí melhor. Melhor não, mas eu tenho um pouco mais de equilíbrio para falar sobre os fatos. A única coisa que eu posso dizer sobre os projetos hoje em dia, é que eles precisam continuar existindo como projetos-piloto, mas que eles precisam entrar na ordem do dia de um governo democrático. Esse é um direito. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.